A gente tá se despedindo da frente fria hoje que atuou ontem especialmente por aqui. Então ela atuou ainda um pouquinho hoje de manhã, vai atuar um pouquinho no começo da tarde, mas logo vai se afastando pro oceano e dando espaço pra uma massa de ar frio e seco, né? Então mesmo os lugares onde choveu mais de manhã, durante a tarde vão ter o sol aparecendo. A gente vai ter predomínio do sol no estado porque a massa que vem então depois da frente fria é bastante fria, mas também é seca e vai firmar o tempo por aqui durante o dia de hoje. Mas nós teremos pouco tempo de trégua até a chegada de um novo sistema de chuva aqui ao nosso estado. Amanhã deve ser o dia mais firme da semana com a passagem da massa de ar frio e seco. Vai ser então uma quarta-feira de sol, apenas com aumento de nuvens no decorrer da tarde e noite. E destaque para as temperaturas baixas, especialmente ao amanhecer. Já na quinta-feira o dia fica mais nublado e com condição de chuva, especialmente do extremo oeste ao litoral sul, devido a um cavado, que é uma área de baixa pressão. Bom, e a gente fala do frio, já foi falado hoje, a gente vai reforçar isso mais um pouco, né, Monique? Que a gente tem alerta, inclusive, da defesa civil para frio intenso entre hoje e o amanhecer de quarta-feira, né? Especialmente o anoitecer de hoje, amanhecer de quarta, que despenca a temperatura durante a madrugada, né? E aí nós podemos ter em algumas partes do estado temperaturas abaixo de zero, isso na serra, onde também se forma geada. E esfria um pouco menos, então, na parte verde do mapa. O Alto Vale aparece num pedaço do verde, né? Mas, de modo geral, o Alto Vale deve ter mínimas aí entre 8 e 12 graus, é a parte do estado em que a gente vai ter um frio menos intenso, né? E aí, durante a tarde, com o afastamento da massa de ar frio e seco, a gente vai ter uma elevação de temperatura, especialmente porque o sol vai estar presente amanhã. Então, ainda não é o frio do inverno chegando para ficar, mas já é uma amostra do que vem pela frente na próxima estação. E hoje de manhã, Adri, a gente já teve uma pequena amostra. Amanheceu bem friozinho, mas esquentou rápido. Exatamente. Então, amanhã, de manhã, a gente vai ter um tempo mais prolongado de frio, mas a tarde já começa a esquentar de novo, é isso? Exatamente, principalmente, né? Hoje à tarde também já esquenta um pouco por conta do sol, pode chegar aí uns 17, 18 graus. E aí, especialmente porque a massa de ar frio vai chegar aqui para a gente ali final da tarde, início da noite. Então, especialmente de madrugada é que a gente vai ter o pico do frio, que é essas temperaturas mais baixas. Mas aí ela se afasta rapidamente e nós já temos, então, elevação novamente de temperatura, sensação térmica um pouquinho mais alta porque o sol vai estar presente amanhã.